Saudações zoológicas, pessoal! Essa é mais uma aula de zoologia para ciências naturais, licenciatura em ciências naturais da Universidade de Brasília, em meu nome é Eduardo Bessa. Na aula de hoje a gente vai falar sobre taxonomia. Você já colecionou alguma coisa, tampinha de cerveja, sei lá, selo? Não existe mais hoje em dia. Então, livro, jogo, qualquer coisa, jogo de videogame, né? Qualquer coisa que a gente vá colecionar, é interessante que a gente ordene de alguma forma para que a nossa coleção fique organizada. A taxonomia é a ciência que faz isso com os seres vivos. Então, bom, o que a taxonomia vai fazer? Ela foi proposta pela primeira vez... Vamos ver se o slide mudou. O slide mudou. Pronto. Ela foi proposta pela primeira vez, foi organizada pela primeira vez, né? Da forma como a gente a conhece hoje, pelo Carolus Linneus, ou Calvon Linne, que é esse naturalista que vocês veem aqui nesse busto, nessa estátua. O Linneus propõe, num livro publicado por ele, Sistema Naturi, uma forma de sistematizar, de organizar e dar nome aos organismos vivos. Isso foi em 1700 e alguma coisa, e ali já estava proposto todo o formato que nós usamos até hoje em dia para organizar os seres vivos como um todo. Bom, e como que são feitas essas classificações? Basicamente, ele dividiu os seres vivos em sete níveis, um cabendo dentro do outro. Então, várias espécies formam um gênero, vários gêneros formam uma família, várias famílias formam uma ordem, que unidas formam uma classe, que integram um filo e que, por fim, formam um reino. Tem uma pequena discordância disso que a gente vai falar já já os domínios, mas essas sete categorias taxonômicas aqui foram as propostas pelo Linneu. Às vezes tem um ou outro item aqui no meio, você pode falar em subespécie, mas, de qualquer forma, essas são as principais categorias propostas pelo Linneu. Então, é muito importante que a gente memorize essa ordem de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Se vocês quiserem um métodozinho mnemônico para memorizar isso, refi, cofage, rei, de reino, fi, de filo, c, de classe, o, de ordem, fa, de família, g, g, de gênero, e de espécie. Então, refi, cofage, rei, de filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Repetir isso até você conseguir falar de trás para frente. Rápido, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Bom, vamos colocar alguns exemplos concretos só para vocês saberem do que a gente está falando. Então, lobo-guará, uma espécie comum aqui no cerrado brasiliense. O reino deles, o reino animal, ele é um animal, ele está dentro do filo dos cordados, do filo principal aí que contém os vertebrados. A classe é a classe mamália, é um mamífero. A ordem é a ordem carnívora. A família canide, gênero Crisócium, e Crisócium braquiura é o nome da espécie. Crisócium braquiurus. Repara que o nome da espécie é Crisócium braquiurus, não é braquiurus só. A espécie sempre é um binômio, sempre é binomial. Então, está aqui o nosso lobo-guará, simpático. O percevejo marrom é uma espécie bastante problemática para plantadores de soja e tal, é uma espécie praga. Ele também é um animal, está ali no reino animal, só que ele pertence ao filo artrópoda, o filo dos artrópodes, dos animais com exoesqueleto quitinoso e pernas articuladas. Classe insecto, ele é um inseto. A ordem deles é chamada emítera, né? Família pentatomíde, uma família bastante importante economicamente, por ser praga. E o nome da espécie é Eusquistus. Eusquistus eros é o nome da espécie. O gênero é Eusquistus. Tudo bem? Está aqui o percevejo marrom da soja. Fazer um último exemplo, também um animal, reino animalia, só que filo molusca. Classe gastrópoda, é um caramujo. Ordem pulmonata, é um caramujo terrestre. A família é a catinide. Como é latim, tem algumas peculiaridades aí na forma de pronunciar. O CH fica como K, com o som de K. O gênero dele é a catina fulica, é o nome da espécie. A catina fulica é o nome da espécie. E o caramujo africano também é uma espécie introduzida, uma espécie praga aqui no Brasil. Bom, eu comentei pra vocês agora há pouco que essas sete categorias lineanas foram acrescidas dos domínios, que é acima dos reinos ainda, né? Então, os seres vivos se dividiriam em três domínios, eucária, arqueia e bactéria. Eucária somos nós, animais, organismos com célula dotada de um núcleo. Arqueia são as bactérias primitivas e bactérias são as bactérias mais modernas. Então, três domínios que se dividem em reinos, depois em filos, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso foi acrescentado mais recentemente por causa de uma visão bem mais profunda da árvore da vida, mais perto daquele nó de todos os organismos vivos. Olha aí a aula passada de sistemática filogenética, voltando à baila aqui, né? Então, o nó inicial, a raiz desse cladograma, quer dizer, a raiz, o ponto mais inicial do cladograma, esse conjunto de organismos aí deve ter surgido muito cedo na história evolutiva da vida como um todo na Terra. Bom, e com relação ao nome de cada espécie, a nomenclatura binomial, todas as espécies recebem um nome, então, formado por duas palavras, um epíteto genérico, ou seja, o nome do gênero, que vale para várias espécies em geral, e um epíteto específico, o nome específico da espécie, né, que é tipo daquele organismo ali. Por que que é importante você ter uma nomenclatura taxonômica bem definida mundialmente? Já viram quando a gente precisa falar sobre mandioca, aipim, macaxeira, cada região chama de um jeito, às vezes as pessoas não se entendem, essa nomenclatura regionalizada, ela dificulta a compreensão entre as pessoas. Então, se você tem um nome que é válido, aquela espécie, para todos os lugares no mundo, perfeito, esse é o ideal. Então, a nomenclatura binomial visa isso, visa produzir um nome que seja válido no mundo todo. Quando ela surgiu, basicamente o que se fazia era descrever a espécie, né, então eu falava, ai, é um mosquito, qual mosquito? Não, aquele mosquitinho chato, que veio lá do Egito, sabe? Mosquito chato que veio do Egito em latim, é Aedes aegypti, tá? Ou então aquela mosquinha que gosta de banana, sabe qual mosquinha que gosta de banana? É uma que tem um abdômen meio amarelinho, isso, drosso é banana, fila é amigável, né, amiga da banana, melano é amarelado, e gaster é barriga. Então, drosófila, melanogaster, é a mosca que gosta de banana, que tem a barriga amarela, tá? Então essas palavras eram frases descritivas que depois, com o tempo, o Linneu propôs que fossem apenas duas palavras que descrevessem a espécie como um todo. Por isso que são sempre duas palavras. E como originalmente era uma frase, toda frase se começa com letra maiúscula, tá? Então quando você coloca uma nomenclatura binomial, a primeira palavra, o epiteto genérico, é em letra maiúscula, a segunda é como a segunda palavra de uma frase, não é em letra maiúscula mais. Só a primeira que é em letra maiúscula. Também, como está escrito em latim, os termos em geral são latinizados, a gente coloca em itálico ou em sublinhado, aquela letra com algum tipo de grifo, para as pessoas saberem que é um estrangeirismo, né, é feito em outra língua aquilo ali. E quanto mais descritivo do animal, mais bacana é aquele nome científico, porque ele explica muito bem quem é aquele organismo, tá? Bom, o que a gente percebe hoje em dia, fazendo um casamento dessa aula com a aula da semana, a aula do vídeo passado, a classificação taxonômica, ela precisa hoje em dia respeitar a classificação filogenética, a sistemática filogenética. Isso tem dado muito trabalho para os taxonomistas e para os sistematas para fazer com que essas duas classificações conversem e de forma que a espécie seja um grupo monofilético, a família seja um grupo monofilético, o filo seja um grupo monofilético, o reino seja um grupo monofilético, tá? A gente vai ver, eventualmente, ao longo do curso, grupos que são grupos nominais, por exemplo, répteis. Réptil é um nome muito arraigado na nossa cultura, mas a gente sabe que não é um grupo taxonomicamente válido, porque não é um agrupamento natural, não é um agrupamento monofilético por causa das aves que precisariam ser répteis se fosse um grupo monofilético, tá? Então, esses grupos taxonômicos devem ser monofiléticos e os taxonomistas e sistematas estão fazendo revisões maciças da classificação para corrigir os casos que não forem. Bom, a hierarquia lineana também deve refletir essa filogenia como um todo. Então, vamos dar uma olhada no que eu quero dizer com isso. Então, olha só, a gente tem um cladograma aqui, isso daqui, todos os descendentes de um ancestral comum, a gente pode dar um nome aqui, por exemplo, filocordata. Todos os vertebrados descendem desse ancestral comum e todo mundo que está aqui na ponta é descendente dele. Os jacarés são cordados, mas esses grupos todos aqui também são. Só que tem uma coisa que esses quatro elementos do final são e que os jacarés não são. Todos esses quatro são mamíferos. Então, a classe mamália inclui todos esses aqui. A vaca não é um carnívoro, enquanto que o leão, o cachorro e o lobo são. Então, a ordem a que pertencem leão, cachorro e lobo é a ordem carnívora. E cachorro e lobo são canídeos, família canídeos. Isso também é um agrupamento taxonômico. Então, vocês estão vendo que a classificação filogenética repete a classificação taxonômica. Isso que é importante que aconteça. Tudo bem? Era isso que a gente precisava discutir aqui hoje. Estão aí as referências para as imagens que foram usadas, para não ter problema com direitos autorais. E eu espero vocês nos próximos vídeos e nas próximas atividades da nossa disciplina de zoologia. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.